Um dos maiores poderes que nós temos é da nossa intuição. Uma das coisas que destrói isso é a gente não confiar, desacreditar ou simplesmente pelo fato das coisas não fluírem na velocidade que a gente quer, a gente ignora, deixa pra lá. Nem tudo que está acontecendo a gente compreende, a gente não tem a visão de perceber tudo. Mas de alguma maneira, a gente pode confiar em algo é na nossa intuição. Que isso pode nos conectar com as possibilidades, com as oportunidades, com as pessoas certas, com as circunstâncias da vida capazes de nos conectar ao ponto onde nós devemos ir, ao ponto onde nós devemos estar. Então, eu digo isso assim, meio que sem saber o caso, sem saber do que você está falando, mas, enfim, confia na intuição. É o melhor que eu posso dizer nesse momento. Às vezes, a gente se pergunta, tá bom, mas como que eu vou fazer pra conseguir isso? Como que eu vou fazer pra chegar até lá, até conseguir realizar isso? E, sendo bem franco, gente, o como não importa. O como, se a gente soubesse, a gente já teria feito. Então, quando a gente está seguindo a nossa intuição, o como é algo que será providenciado. a gente não sabe como, mas será providenciado, as coisas vão surgindo. Então, essa é uma das grandes questões da vida. Às vezes, a gente está aqui num ponto, que é alcançar outro ponto, mas a gente não sabe como chega. Então, a gente não faz nada. Não sei. Não. Às vezes, a gente só tem que dar um passo. E aí, a gente passa o teclarezo do próximo, e mais uma outra coisa. A gente tenta uma coisa dar errado, outra dar errado, outra dar errado. e quando vê, uma encaixa e as coisas florem. Sabe? Então, é um pouco disso. Sabe? O como é incógnita. Mas existe uma inteligência superior que tem o como e que está colocando ali nos seus pés. Basta que você dê os passos. Agora, se você está parado, você nunca vai chegar do outro lado. Você tem que se mover. Você tem que seguir em frente.